Fala galera, se você quer saber tudo o que tem pra fazer em um fim de semana na maior cidade do Brasil, você tá no lugar certo. Se liga nesses lugares que a gente vai mostrar pra vocês. Fala galera, fala jovem, eu sou o Mandinha, eu sou o Bertão e nós somos o Live2Trip. E hoje estamos aonde? Estamos em São Paulo, a capital do estado de São Paulo, e a cidade mais populosa desse país. Dizem por aí que são 12 milhões de pessoas vivendo nesse lugar. Isso é o dobro da segunda cidade mais populosa que é o Rio de Janeiro. Nossa cidade, carioquinhas. É isso aí, a cidade de São Paulo é o centro financeiro do Brasil, mas também concentra muitos prédios históricos como esse aqui atrás de mim e também é muito famosa pela gastronomia incrível que tem aqui pela cidade. E nós vamos conhecer muitos desses lugares e vamos te mostrar os principais pontos turísticos. Ela fala pra caraca, eu tô querendo falar da comida aqui, ela tá falando, tá falando e tá falando. Eu quero mostrar muito porque tem muita coisa boa aqui. A gente já veio pela São Paulo pela quarta vez, já comemos em vários lugares sensacionais. Vamos dar muita dica bacana pra você então, hein? É isso aí, fica ligado galera. Valeu! Galera, estamos aqui no pátio do Colégio Jesuíta, onde a cidade de São Paulo foi fundada. Sim, em 1554, 12 padres resolveram fundar esse colégio e também no mesmo dia é onde a Igreja Católica comemorou o dia da consagração do apóstolo Paulo e por isso o nome da cidade. Bacana, né? Jovem, o pátio do colégio já foi sede do governo de São Paulo, da Secretaria de Educação, do Correio Geral, da Academia Paulista de Letras e hoje é um importante centro cultural mantido pela Igreja Católica. Aqui é possível ver vários concertos, orquestras e tem muita atividade para crianças e para adultos. E a localização aqui é perfeita, no centro da cidade, junto de vários outros pontos turísticos e prédios históricos, inclusive aqui atrás de mim, tem o farol Santander, que tem um visual incrível e você vai conferir com a gente mais tarde. Música E estamos aqui no Mercado Municipal de São Paulo, também conhecido como Mercadão, um prédio que foi inaugurado em 1933 com a intenção de fazer o meio campo aqui, ser aquele meio termo entre os atacadistas e os varejistas. E hoje movimenta mais de 350 toneladas de alimentos por dia. Estou falando de frutas, legumes e verduras da melhor qualidade. Em 2004 o prédio passou para uma restauração e recebeu esses restaurantes que estão vendo aqui em cima no Mezanino. E desde então se tornou um polo gastronômico e cultural e turístico da cidade de São Paulo. Tem muita coisa bacana aqui, a gente já está com fome, veio para tomar um café da manhã. É pesado, é pesado. Tudo bem, tudo bem? Tudo bem. Tem muito pesado passando aqui, quando eu falo pesado, nós estamos falando de mim. Estão vendo aquelas frutas lindonas ali embaixo? Dá uma vontade danada de comer, né? Mas reza a lenda que a cotação delas é livre e esterlina. Sem brincadeira. Dizem que a galera passa ali, te oferece uma frutinha, um pedacinho, uma coisinha bacana, outra coisinha gostosinha. E no final vai ver, custa 100 pratas. E eles ainda ficam pistola se você não compra, hein? Dá um tumulto ainda. Certamente eles vão ficar pistola comigo, porque vocês sabem muito bem, eu não estou aqui para comer frutas, eu estou aqui para comer coisa gorda, porque eu sou fashion. Mas nada me impede de provar aqui, daqui a pouco eu vou passar lá, vou dar uma provinha, uma coisinha, para ver se além de linda, é gostosa também. Galera, se você está procurando o melhor lugar para provar o tão famoso sanduíche de mortadela, a gente te recomenda vir aqui no Mané. Sim, ele está aqui desde a abertura do mercado, desde 1933. E olha só que delícia já chegou aqui para a gente, ó. Olha só, é disso que a gente está falando, é disso aqui, essa delícia, ó. Você alimenta umas seis famílias, ainda tem mais uma metade, ó. A gente pede um só e divide para dois porque é o suficiente, não tem como o estômago para comer mais que isso aqui. Agora dá licença que eu vou começar meus trabalhos, tá bom? Galera, o sanduíche é um almoço mesmo, o café é uma janta e ainda tem de cheddar, de carne seca, de bacon. Caraca, imagina essa delícia aqui, ó, com bacon ainda. Hum, que maravilhoso. Galera, agora que a gente já comeu o nosso sanduão, bora queimar umas calorias? Bora para o próximo intestino. Me segura, me segura. Vambora. Me segura. Não estou aguentando. Qual é, amor? O seu nervoso? É mala, mala. São malas, várias malas, são muitas malas, eu quero malas. Então, jovem, estamos no lugar que a gente mais curte aqui na região central de São Paulo. A Galeria do Rock é sinônimo de pioneirismo e multiculturalidade aqui na cidade de São Paulo. É isso mesmo, aqui foi fundada a primeira loja de skate, a primeira loja de tênis, a primeira loja de cabeleireiro afro e por aí vai. Esse lugar que já foi rock'n'roll hoje é sinônimo de paz e união entre todas as tribos. Não me segura, me solta, me solta. É ruim, você está doida. Vambora, eu não venho para cá. E hoje aqui na Galeria do Rock existem mais de 450 lojas que vendem de tudo. artigos para quem quer curtir rock, hip-hop, skate, tatuagem, pierce, NBA, fãs do Harry Potter. E passam por aqui cerca de sete centais mil pessoas por mês e movimentam cerca de nove milhões de reais. Com esse tanto de loja que tem aqui, esse tanto de coisa que vem para comprar. Agora sim, chegamos na parte rock'n'roll, né? Agora vamos lá. Só quando cruza a Ipiranga e a Avenida. São João, que isso, cantou muito. Você com certeza já ouviu falar nessa música ou já escutou essa música que é aqui, nesse cruzamento, provavelmente é o cruzamento mais famoso de São Paulo, é a Ipiranga com a São João. E outro lugar que já faz parte do cenário turístico e cultural da cidade de São Paulo é a Feira de Artes da Praça Benedito Calixto, aqui no bairro de Pinheiros. Essa feira acontece todo sábado de nove da manhã às sete da noite e conta com mais de 320 expositores de artesanato locais e regionais. Além de muito artesanato e itens de antiguidade, você pode aproveitar o espaço gastronômico da feira, exatamente, tem uma pracinha de alimentação ali, para você recarregar as energias. A gente vai dar uma olhada, mostrar tudo o que tem por aqui. A Amanda já viu que tem câmeras, essas coisas assim que ela adora. Eu estou afim mesmo de ver a comida, porque você sabe, gordinho quer dançar, porque gordinho quando come... Gente, a idade passou até o Natal, porque o óbvio que eu botei era R$580,00, mas também esse rostinho, sabe o que é bom, né? O Celine. Faz ideia, a Celine da minha cantora, Celine Dion. Bonito, com dois óculos na cabeça. Aqui é o paraíso do vinil, galera. Olha só, atrás de mim, pantos. Então, Jovem, a Praça realmente é muito legal, tem de tudo aqui, principalmente itens de antiguidade, tem muito vinil também, mas eu vou te dizer, o preço das coisas não perde de antiguidade não, bem recente inclusive, está sendo impactado pela alta do dólar, alta do petróleo, a inflação, tudo bem carinho. Mas vale a pena o passeio, vale a pena a visita, é bem divertido, bem legal. O lugar é super fresco, arborizado e se você quiser, depois tem uma pracinha para você descansar as pernas antes de partir para onde? Para a Vila Madalena, que é onde a gente vai beber agora, começar o trabalho na parte da tarde. Galera, estamos agora no Beco do Batman, aqui na Vila Madalena, um dos bairros mais boêmios de São Paulo. Aqui tem vários murais, grafites, é um bairro super cultural e a gente vai mostrar mais para vocês. Ah, e vale a pena se você já esteve aqui voltar, porque muda toda hora, cada hora tem um mural diferente. Bora! Galera, paramos agora, porque depois de filmar bastante, a gente também é filho de Deus, estamos aqui com o meu trinquezinho. Molinho de feijoada, temos pastel, cerveja do Betão, cerveja do Betão. E esse aqui é o Bar do Beco, que é um bar novo, recente, que o meu amor aí, o meu agente de viagens, procurou. E acho super interessante, a gente está adorando a experiência. Já conhecemos uma carioca que estava aqui do nosso lado, olha a coincidência, a gente sai do Rio e não sai da gente. Mas é muito agradável o ambiente, o drink está delícia, a comida também está maravilhosa. Então, boa dica, vale a pena você vir conhecendo. Olha aí, nossa amiga carioca. Tem que autorizar o vídeo, hein? Olha que lindo, gente! Uma cerveja, três fidalgas que ela super indicou pra gente aqui, ó. Que maravilha! Olha a cerveja que a Andressa, né Andressa? É Andressa? Andrieza! Indicou pra gente, olha só. Cerveja da Ambev, é uma American Pale Ale, mas ela disse que é uma delícia. O Betão está desesperado aqui pra provar já, ó. Fala jovens, estamos aqui no Farol Santander, esse lugar que já virou um dos principais pontos turísticos aqui da cidade de São Paulo. Inclusive, é um lugar perfeito pra você visitar e conhecer na região central, que aqui perto tem vários outros pontos que você vai querer conhecer em sua visita. Aqui fica perto da Galeria do Rock, do CCBB, do Samp Sky, do Teatro Municipal e de mais um monte de lugares aqui nessa região central. E a gente está no 26º andar do edifício, que tem esse visual incrível, esse mirante sensacional com uma vista que é praticamente 360 graus da cidade de São Paulo. Agora atrás de mim esse pôr do sol maravilhoso. Então a primeira dica já está aí, ó. Venha nesse horário, por volta de 5 horas, 5, 6 horas, pra curtir e aproveitar esse pôr do sol que é lindo, esse visual que vale muito a pena. Inclusive, uma curiosidade aqui do mirante do Farol Santander é que ele não fica no último andar do Farol Santander. Ele fica no 26º, esse é um total de 28 andares, hoje no 28º tem um bar. Galera, e pra chegar aqui no Farol Santander é muito tranquilo, de carro, de ônibus, de trem, metrô. Inclusive, se você quiser saber qual a estação do metrô, é a estação mais próxima, a estação São Bento, que faz parte da linha azul, eu acho. Estou sabendo tudo de estação do metrô de São Paulo. Então, jovem, se você cansar de caminhar, passear e andar pelo Farol Santander, tem muita opção de gastronomia aqui. Tem bar, tem restaurante, tem café. Inclusive, esse café atrás de mim é o Café do Mirante, que está com uma decoração temática, como vocês podem ver, de Alice no País das Maravilhas. A exposição de Alice é a principal que está rolando aqui no Farol Santander e vai até o dia 26 de setembro. E está muito bacana, acho que eu vou lá em cima tirar uma foto abraçada com a Alice. Está um ciúme, Amanda. E agora, Baby, onde a gente está indo? Para o 24º andar, assisti a exposição que chama Alice em alguma coisa. Assisti. Galera, além do Mirante, tem também 5 andares de exposições que ficam trocando o tempo todo, então é sempre bom você conferir qual é a exposição do momento. Hoje, a gente está vindo na exposição da Alice no País das Maravilhas. Vamos lá conferir? E aí, o que é que a gente está indo para? Aventuras de Alice está acontecendo aqui no 23º e no 24º andalhe do Farol Santander. A exposição começa no 24º. A gente já viu que está muito bacana. Então tem edições antigas. Tem a primeira edição do livro escrito em Paxime. Sério, irado. Tem um monte de coisas bacanas. Agora a gente vai lá no 23º para concluir o nosso tour aqui das aventuras de Alice e ver que tem mais coisa legal por lá. Siga o caminho com ele. E siga o cartão com ele também. Então, Jovem, uma das coisas tradicionais aqui em São Paulo também, que são os clubes de comédia, os tendatômicos. A gente está aqui agora no Clube Barbixas para assistir um espetáculo que Amanda assiste todo santo dia no YouTube, chamado UTC. Então a gente aproveitou que a nossa viagem, gente, eles estariam aqui, os castros de ladrão estariam aqui. A gente vai fazer essa visita. Vamos ver como é que é e dizer para vocês agora aqui. E aí, veio ver o quê? Eu vim ver o programa que eu mais amo no YouTube, que é o UTC. Você sabe o que é o UTC? Então eu vou te contar. É o Ultimate Trocadilho Championship. Sim, é um campeonato onde você não pode rir dos trocadilhos que são feitos ali na hora. E eu nunca vi ao vivo, eu só vi os vídeos deles no teatro, então eu estou muito ansiosa. Qual é o atacante da Copa? De um país europeu. De um país europeu que gosta de... que é embriagado. Caraca. O português. É dele na Polônia. O atacante europeu que gosta de levar a bebida para a concentração. É o Lewandowski. Nossa, caraca. É, Rossi. O Rossi falando. Essa palma já foi mais pelo esforço que você tem até ali. Qual inseto gosta de nadar? Qual inseto gosta de nadar? Grogou a voz do Google masculina na do lado. Qual inseto gosta de nadar? Mas é aqui que você fez a feminina. Estou me descobrindo. A gente não mais não entende quando a gente pede. Faz uma voz aí. Faz uma voz aí. A gente não faz a nossa voz aí. Por que é impossível eu repetir uma voz neste jogo? Muito difícil, meu amigo. É verdade. Aleluia. Qual inseto gosta de nadar? Qual inseto gosta de nadar? Todos. É muito melhor do que a resposta que está aqui. Então a gente lê a resposta para essa batéia linda e maravilhosa. A resposta é levantou o whisky, mentira. Galera, a gente amou o show, Baldur. Eu amei. Você e você, David? Foi muito divertido. Rui bastante. Amanda riu muitas coisas que eu faço em casa e ela não ri. Ai, meu Deus, larga isso, gente. Repete em casa que eu vou rir. Gente, foi muito divertido. O espetáculo de comédia completo, com imitação, dublagem, com piada boa, com piada ruim. Foi maravilhoso. Eu amei. Obrigada, David, por realizar esse show. Eu levei ela para ver a comédia. Quando a gente for para a neve, eu vou Lewandowski. E se você curtiu fazer esse tour por São Paulo com a gente, não perde esses outros vídeos aqui, porque tem muito mais coisa legal para fazer na maior cidade do Brasil.